Vamos ver se a gente consegue agora, tá tendo problema a internet, deve estar fraca, chamar o NIT Fibra aí pra melhorar a nossa qualidade de vídeo, que tá ruim, né? Tá ruim a nossa qualidade, aí vamos dar uma melhoradinha. Voltamos aqui esperando que agora fique bom, né? A Helena, o pessoal que tava aqui, a Adriana Magalhães, que já voltou, a Kátia Moreira, que está nos assistindo, né Kátia? Quem mais? Ana Paula Silva, lá de Fortaleza, Luciane Brustelo, bom dia! Bom dia! Quem mais está nos vendo? Ah, o pessoal volta aí, né? Vilma Postiniolo, lá de Santa Bárbara do Oeste. Oi, Vilma, bom dia! A Anny Carvalho, a Anny está amando, né? Diz que está amando. A Maria da Conceição, lá de Belém do Pará, lá do Pará. Ela é do Pará. É lá da região norte. Reni Heller, lá da região sul. É lá de São Lourenço do Sul. A Vilma tá dando aqui. Bom dia! Bom dia! Que Deus abençoe a todos nós, né? Legal! Ela chegou! Já tá aí! Já tá aí! É a Norma, Norma Ferreira. Ela lá de Jatai, lá no Goiás, né? Ela lá de Goiás. Um abraço! Um abração também pra Estela Meurer. Bom dia! A Maria da Conceição já tá chamando o gato aqui, né? Ela gosta do bichano? Bom dia! Bom dia, querido! Bom dia! Bom dia pra você do YouTube. Pessoal querido aqui, né? Celeste, Moacir de Catanduva. A Zilda, lá de Itanabi. A Elfrida, lá de Santa Catarina. Pessoal que chega sempre aqui. A Zita, né? Tá sempre aqui nos vendo. Muito obrigado pelo carinho. Nosso canal já tá chegando a 93 mil de inscritos. Quase 100 mil inscritos já. 93 mil inscritos! Estamos chegando a 93 mil inscritos. Vamos chegar a 100 mil, se Deus quiser, pra ganhar a placa do YouTube. O que mais? Já chegando a 40 milhões de visualizações. É muita coisa, né? 40 milhões, gente! 40 milhões é gente. É muita gente, né? A Anne disse que acordou agora. Ela tá em Caraguatatuba, na casa dos pais. Beijo pra todos, Alves. Beijo pra todos. Tá amando, né, Anne? Eu vi aí, relacionamento complicado. Olha, tira a complicação. Não pode ser complicado, não. Senão não dá certo. Dodora Soares, bom dia, querida. A Kate Bush, bonita essa música. Tocou muito nos anos 70. Kate Bush. A Katia Moreira, bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil e o mundo, através da rede de computadores, né? Gente, não esqueça de dar o like, hein? O like, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, ajudar o nosso canal a crescer. Espalhar a gente pelo Facebook também, né? Compartilhando com os amigos, marcando. Quando você escrever um comentário aqui da Bom Dia, coloca o nome do seu amigo aí embaixo, né? Que vai aparecer lá na página dele também. A Anne Carvalho tá tomando... Tô amando não, Alves. Tô não, cara, eu sei, né? Dodora Soares, bom dia, amigo! Bom dia, querida! Bom dia! Ótima manhã pra todos vocês, né? Cheio de paz, de amor, de alegria. Sexta-feira tá aí. Eu falava que hoje é sexta-feira. Muita gente toma um choppinho aqui em Cruzeiro. E agora o Alexandre, lá do Boteco, colocou lá uma... Como é que chama aquele... Que a gente toma chopp? É chopp? É... Não tem um chopp lá. A gente colocou lá um... Tomou um choppinho lá. Chopp é bom. Chopp é joia. Gostoso, né? Um choppinho gelado. E hoje é dia. Tomou um chopp. Ana Paula Silva, bom dia, Alves! Do Ceará. Ela é do Ceará. Está nos assistindo. Mora em Fortaleza. Lá na cidade de Fortaleza. Na capital, né? Ela mora na capital. E muito legal mesmo. Ela mostra pra ficar mais bonita aqui. O pessoal já sofreu. Aí tem que ficar melhorado. Né? Tá sentado aqui. A camisa fica toda... Vamos ajeitar aqui pra ficar bonito. Até parece, né? Então, o Romildo, Rosemary Queiroz. Rosemary, né? Queiroz. Romildo Queiroz de Cosmópolis. Aqui em São Paulo, né? Cosmópolis em São Paulo. Ana Paula. Tá super bem com essa camisa. Tô parecendo um artista da TV Globo, né? Do SBT ou da Record? Adriana Magalhães. Amo te assistir. Pena que tenho que sair pra trabalhar. Tenho um excelente dia. Abençoado. Beijos. Obrigado, querido. Uma ótima manhã pra você. Que Deus abençoe você. Abençoe seu trabalho. Abençoe tudo que você for fazer hoje. E que você consiga ser... Consiga êxito em tudo que você for fazer hoje. Tá bom? Que seu dia hoje seja maravilhoso. E a vida ainda seja toda ela de alegrias hoje, né? Sua vida todinha hoje. Vamos ver hoje. Eu vivo um dia de cada vez. E a gente procura ser feliz nesse dia que Deus nos deu de presente, né? Quem tá assistindo? A Rosana voltou? Voltou. Cândida de Oliveira. Tava lá no outro vídeo, a Cândida. A Cândida tava lá no outro vídeo. Tem almoço lá, Cândida? Nós vamos sair hoje. Cândida de Oliveira. Bom dia. Ela voltou. Ela voltou. A Norma Ferreira que tá lá. O que aconteceu com o seu... O que aconteceu com o seu Kefir? Morreu, Norma? Bom dia, Cândida. Morreu o Kefir, o Cândida? A Paula tá dizendo. Tá um artista de TV. Eita. Vou fazer novela. Acho que eu queria ser ator, sabe? Que eu sou... Gosto de... Mas ator de humorismo, né? Que eu gosto muito de rir. Fazer as pessoas rirem. Ah, José Dite Bezerra. Bom dia. Abraço pra minha amiga Lenira. Lá em Custódia, no Pernambuco. Alô, Custódia. Um abraço. O meu amigo Paulinho Lindóia. Está nos vendo. Oi, Paulinho. Bração, né? Uma boa sexta-feira. A Adriana Gomes, lá de Lorena. Acordou? O Fabinho também acordou já? O Fabinho? Acordou pra mamar? É, brincadeira. Bom dia, Adriana. Bom dia. A Norma diz aqui. Eu estou fazendo vinhos. Muitos gostosos com Kefir. Ah, legal. Mandar um abraço pra Bete. Mandar um abraço pra Lili. Lili está aí, Lili. A Lili está aí, não? Hein, Cândida? Quem mais? O Altair, né? O Altair é nosso amigo aí. Quem mais? Quem mais está aí? Vai falando os nomes aí. A Bete, a Cândida. Pessoal, todo lá do fundo de solidariedade aqui de Cruzeiro. Abração pra todos aí. Quem mais? Ana Paula. Alves, quem vai tirar suas férias na rádio? Eu acho que eles não vão colocar ninguém, viu? Vai ficar 30 dias lá, os quatro sábados, tocando só música. A partir de hoje, eu estou de férias no rádio. A gente vai se ver aqui todos os dias, né? O rádio é só sábado. A gente fica só no sábado. Ana Franco. Oi, querida. Bom dia. Maria da Conceição Gonçalves. Ela está assoviando. Obrigado, querida. Obrigado. São os seus olhos. Você trocou os óculos? A Norma Ferreira. Olha o trio. Ana Paula, Adriana Gomes e Ana Franco. Ana Paula, Adriana Gomes e Ana Franco. Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Lá no... Aqui no YouTube, a gente tem a Celeste. A gente tem a Mari Cruz, que precisa conhecer vocês também. A Ana Franco está dizendo que eu fiquei lindo com a camisa. Obrigado. Assim eu acredito. Vou acreditar. Deixa eu mandar um beijinho para a minha filha também. Para a minha netinha, né? Sempre eles estão vendo o vídeo depois que fica aqui na página. A Isabela, que é o amor da minha vida. A Antonella, que é outro grande amor da minha vida. A Alice, né? E o meu filho Odilon. Que são os amores. São a continuação da gente, né? Muito legal isso. Expedito Leite. Obrigado, Expedito. Está aqui com a gente. Paulo Sérgio Silvério. Oi, Paulo. Bração, Paulo. A Ana Paula diz aqui. Minhas amigas queridas. Um abraço para vocês. Tem muita gente faltando hoje aqui, né? Estou sentindo falta de algumas pessoas que a gente fala aqui o nome. Da Josefina de Taubaté. Para Sumiu. Não vem hoje? É, ficou até tarde na internet. Aí já viu, né? Está dormindo até um pouquinho mais, né? Abraço para vocês. Quero agradecer o carinho. E a Norma está dizendo aqui. Meninas, vamos ajudar Alves Juna a ganhar a placa do YouTube. Se Deus quiser. Assim a gente ganha com churrasco. Paulo Sérgio Silvério. Bom dia, Alves. Uma ótima abençoada sexta-feira. O Noel Villela, né? Hoje que ele está completando anos de casamento. Parabéns, viu, Noel? Muitas felicidades, muitos anos de vida conjugal, né? Um grande abraço ao meu amigo Noel. Adriana Gomes, bom dia, amigas. Norma, Ana e a todos da live. Eita! Que é um ponto de encontro, né? Quero agradecer o carinho de todos vocês. Desejar um bom final de semana. Uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe a todos. Muita alegria no dia de hoje. Nada de tristeza. Porque tristeza não paga dívida. Ah, eu estou depressivo. Esqueci de tomar meu calmante hoje. Joga isso fora. Joga isso na lata do lixo. E vai ser feliz naturalmente, né? Vai colocar a sementinha do amor e da alegria no seu coração. E seja uma pessoa feliz para que você possa fazer as outras pessoas felizes. E as pessoas sintam-se bem pertinho de você. Eu desejo que você seja muito feliz. Que seu dia hoje seja maravilhoso. Que essa sexta-feira seja inesquecível. Se for encontrar o amor da sua vida, que seja o melhor dia hoje para acontecer aquele beijo apaixonado, né? Aquele beijo molhado. Você gosta de beijo molhado ou beijo seco? Aquele beijo gostoso com sabor de quero mais, né? Que você seja muito feliz. Se for procurar um trabalho, que as portas do trabalho abra hoje para você. Que você tenha sucesso em tudo que você for fazer. Que seu dia seja maravilhoso. E que Deus abençoe ainda mais a sua manhã, né? E abençoe ainda mais todos os seus dias. Todo o seu caminhar pela vida. Mas principalmente o hoje. Vivo hoje com muita alegria. Que Deus te abençoe. Que você seja muito feliz. Que Deus cada vez mais abençoe. Que você tenha o perfume. Que você tenha o perfume. Exale o perfume da amizade. Do bem querer. Que todo mundo sinta-se muito bem quando estiver com você. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma ótima manhã. Vou tomar meu café da manhã para a gente começar o dia. Maria da Conceição. Obrigado, querida. Ana Franco. Obrigado, Adriana. A todos. O pessoal do YouTube também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Viu? Abração. Deus abençoe. Aê. Nem ir embora, né? Michele Lima está chegando. Nem ir embora. Mas tem que ir. A gente tem que ir caminhar, né? Grande abraço. Olha o coração. Estou me sentindo o Popeye. Quanto mais coração, mais gostoso fica. Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas se eu corto o cabelo amanhã, acho que eu já venho de cabelo cortado aqui. Porque está muito grande. Está até alta aqui, né? Grande abraço a todos. Obrigado. Até hoje mesmo a gente vem à tarde. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, Michele. Michele Lima. A menina do leite. Vai ter uma criação de gado holandês, né? Ela tem um gado holandês. Tem uma fazenda de gado holandês. Olha a cara da fazendeira. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Que vocês sejam muito felizes. Ione Correia. Bom dia. Ótima sexta. Maria Elizabeth Nutt. Bastiani. Bom dia, querida. Bom dia. Um grande abraço. Um grande abraço.